Olá a todos! Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam bem-vindos, camaradas, a mais um BordaCast, o podcast mais subversivo do campo analítico. Estamos aqui mais uma vez com vocês, sou o Lucas Pires, comigo hoje estão Camila Cuxineiro, Bruno Oliveira e Jéssica do Carmo, para falarmos daquilo que tem um monte de nome nessa teoria que é a trela caniana, que é o grande outro, aquele que é o campo do saber, que é o tesouro dos significantes, que é a bateria significante, que é a encarnação, esse lugar do campo de linguagem. Ufa, quanto nome, um monte de confusão. Então, como sempre, a ideia aqui não é oferecer uma aula, porque aí seria um BordaCast de algumas horas e, enfim, não é esse o nosso propósito. Mas sim, poder oferecer algumas chaves de leitura sobre essa noção, sobre esse conceito da teoria lacaniana, muito importante para a teoria lacaniana, em alguns momentos parece que extremamente deixado de lado, e também tocar em alguns problemas referentes a isso. Então, para começar, nossa camarada Jéssica, Jéssica, por favor, manda a bala aí. Bem, eu vou tentar fazer uma contextualização histórica acerca da problemática do outro dentro da filosofia e introduzir brevemente isso em Lacan. Eu acredito que é importante partir daí, porque, segundo Lacan, Sócrates inaugura um novo ser no mundo, que Lacan denomina como subjetividade. Lacan cita diretamente o diálogo de Sócrates com o escravo de Menno. O escravo, ao ser questionado por Sócrates acerca das dimensões de um quadrado, ele dá diversas assertivas sobre a geometria, assim, nunca ter recebido nenhuma instrução sobre a matéria. Sócrates conclui que, se o escravo tem opiniões verdadeiras, é porque a alma é imortal e essas opiniões já estão gravadas na alma. Então, para que essas opiniões possam se converter em conhecimento, elas precisam ser despertadas mediante interrogações de um terceiro. No caso do diálogo, esse terceiro seria Sócrates. O Sócrates faz aqui o famoso trabalho do parteiro do saber. O escravo, ele sabe, mas ele não sabe que sabe. Então, Sócrates é aquele que, como o outro, fazendo as perguntas, fazendo as interrogações corretas, vai conseguir fazer esse parte do saber. O que o Sócrates demonstra nesse diálogo é que, para que haja a rememoração desse conhecimento, é necessário a intervenção de um outro. Então, no seminário 2, Lacan define o eu como um outro. Aqui ele faz uma ruptura desse eu, esse eu como um gê, com a noção de indivíduo. Ele diz que, abre aspas, o sujeito está descentrado com relação ao indivíduo. A subjetividade da qual trata Lacan escapa de todo condicionamento individual. Essa definição do eu como um outro pode parecer novidade, mas há uma tradição filosófica que discute o que se chama em filosofia de pseidade do sujeito, do que faz a experiência do que entendemos como si mesmo, separado de um outro. Isso seria a definição de pseidade. Eu parto aqui do filósofo, o Porquer, que é um dos filósofos que põe em questão a ideia do si mesmo como uma identidade autônoma, separada do outro. Eu tiro do livro chamado O Si Mesmo como o Outro. Para ele, o si é algo que se pensa em um. Percebam que isso já coloca em questão o nosso referente. O si deixa de ser falado em primeira pessoa. Se ele é algo que se pensa em mim, ele deixa de ser falado em primeira pessoa. O si é metamorfoseado em um ele mesmo, como categoria. Um ele mesmo como categoria. Em um outro. Então, não é possível aqui pensar ipseidade, quer dizer, o que faz que um ser seja ele próprio e não um outro, sem o par de alteridade, quer dizer, a identificação com o outro. Essas duas noções, elas estão imbricadas, né? Quer dizer, em outras palavras, só há um si mesmo referente a um outro. Esse si mesmo implica uma alteridade, um outro, num grau tão íntimo que não se pode pensar um sem o outro. Isso nos remonta também à famosa frase do... A famosa substituição, né? Do eu penso pelo isso pensa. O Alain Deliberat, em sua Arqueologia do Sujeito, ele diz que essa formulação, ela está datada no século XVIII, como filósofo e matemático Lichtenberg. Não é à toa que Lacan afirma que o eu é um outro logo depois de citar os diálogos platônicos. Eu digo isso porque essa dialética entre o mesmo e o outro começa com o Platão nos chamados diálogos metafísicos. O caráter que se pode chamar especulativo da dialética entre o si mesmo, ou então, hipseidade, né? E o outro, a alteridade, ela se anunciou sobre uma investigação ontológica. Sem esse outro, a reminiscência platônica, ela torna-se totalmente estéreo e incompreensível. E Hegel, que é um autor que a gente aqui na Borda tem discutido bastante, que também é um interruptor que tem um certo privilégio dentro da obra do Lacan, o Hegel reforça teses contra o que a gente chama de atomismo político. Para o Hegel, a sociedade civil não é apenas um lugar onde indivíduos racionais, isolados, independentes, só constroem elos contratuais. Para o Hegel, é apenas em um meio institucional específico que o indivíduo pode desenvolver as capacidades, as disposições do agir humano. Então, eu só posso me tornar humano dentro de certas condições, de certas instituições. Mais uma vez, a hipseidade, ela está de tal forma imbricada com a noção de alteridade que é impossível separar uma da outra. É impossível separar como o sujeito se constitui independente de uma instituição, partindo aqui do Hegel. Já o Foucault, ele coloca o acento na noção grega de epimelé reutô, que seria o que a gente chama de cuidado de si. A gente traduz isso por cuidado de si. Para os gregos, essa noção de cuidado de si, ela está atrelada ao preceito délfico de Gnotseptum, que seria o conhece-te a ti mesmo. Não se trata de um conhecimento interior de si, mas de um preceito crucial para aqueles que vinham consultar o oráculo, o oráculo de Delfos. Era necessário esse conhecimento prévio para que se colocasse questões úteis. Também não poderia fazer promessas que não se pudesse cumprir. Quer dizer, você não ia até o oráculo fazer questões inúteis, porque você tinha um certo limite, e você não poderia fazer promessas aos deuses que não pudesse cumprir. Para que você soubesse quais questões seriam úteis a se colocar e soubesse até que ponto você poderia cumprir uma promessa ou não, era necessário ocupar-se com si mesmo para que você conhecesse si mesmo. Em Apologia de Sócrates, o Sócrates se apresenta como aquele que tem a função de incitar os outros a se ocuparem consigo mesmos. Essa foi uma tarefa dada pelos deuses. Fica uma coisa quase, quando se fala assim, como se fosse uma coisa individual. Você ia prescrutar algo dentro de si mesmo, algo no interior com o intuito de conhecer o seu interior. E dentro dessa racionalidade grega, isso não faz nenhum sentido. eu só queria deixar isso destacado, mas que haja algum tipo de confusão nesse sentido. Essa cultura do cuidado de si, ela se estende, segundo Foucault, em toda a filosofia grega, e toda cultura grega, até a cultura cristã. Quer dizer, não se trata de uma atitude individual, já que o seu objetivo, o objetivo do cuidado de si, é para com os outros. O seu objetivo e também o seu meio. ele é fundamentalmente um modo de viver junto, não um recurso individualista. Dessa forma, se trata de um intensificador das relações sociais. No diálogo de Alcibiades, o Sócrates pede que Alcibiades, ele reflita sobre o que ele é e o que são os seus rivais. Só assim, o Alcibiades, ele poderia reconhecer a sua inferioridade em relação às rivais. Isso se torna crucial para que Alcibiades, ele possa governar bem a cidade. Quer dizer, esse cuidado de si, e esse conhecer a si mesmo, no diálogo de Alcibiades, teria como objetivo governar bem a polis. o ocupar-se consigo está implicado na vontade do sujeito de exercer o poder político sobre os outros. Eu sinto aqui o Foucault. Abre aspas. Não se pode bem governar os outros, não se pode transformar os próprios privilégios em ação política sobre os outros, em ação racional, se não se está ocupado consigo mesmo. Fecha aspas. É daí que surge a figura do filósofo como o conselheiro político. Quanto mais precisa de um conselheiro para si próprio, mais precisa, nessa prática, recorrer ao outro. O Foucault coloca aqui como o grande outro. E mais se afirma, consequentemente, a necessidade da filosofia. A filosofia aqui, não entendida apenas como um acesso ao conhecimento, mas também como um cuidado de si. Então, o cuidado de si é atravessado pela presença do outro, grande outro, quer dizer, é atravessado pelo outro como um diretor de consciência, como correspondente, como um amigo a quem você pode pedir socorro também. Enfim, esses são os exemplos que o Foucault dá em toda a cultura grega, antiga. Enfim, então, o que o Foucault mostra é que o que se costuma chamar de genealogia da ética é que o cuidado de si não é uma exigência de solidão, mas uma verdadeira prática social, um intensificador das relações sociais. Novamente, veja que aqui não se trata de uma interioridade. A verdade, ela não está gravada no interior do sujeito. Isso não faz sentido algum para os gregos, porque a verdade do sujeito para o pensamento grego, ela está fora dele, ela está na mão dos deuses. O sujeito é um joguete na mão dos deuses. para o teto do pensamento grego. Apenas para finalizar, me parece que quando o Lacan fala que o eu é um outro, ele quer dizer que eu só sei de mim com relação ao outro. É uma coisa que a gente estava discutindo esses dias. ou seja, eu não posso me reconhecer, não posso saber quem eu sou por conta própria, porque esse reconhecimento ele só se dá a partir de profundas relações com o outro. De tal forma, novamente voltando para o porro que quer, é impossível pensar a hipseidade, aquilo que me separa do outro, sem a noção de alteridade, aquilo que eu me reconheço no outro. a alienação é uma forma de se reconhecer e de se determinar a partir do outro. Para o Lacan, na experiência analítica, não há um two-body cycle sem que intervenha esse terceiro elemento, esse outro. Quer dizer, em uma relação analítica, o que há, na verdade, é uma relação a três. Essa formulação é uma chave fundamental para a leitura lacaniana, já que o simbólico, esse terceiro termo, é o pacto que liga os sujeitos uns aos outros numa ação. Voltando para a coisa do Hegel, o agir humano só se dá com a relação com as instituições. a ação humana por excelência está fundada originalmente na existência do mundo simbólico, quer dizer, nas leis e nos contratos. Se esse terceiro termo, noções como desejo, como sujeito, como eu, elas ficam incompreensíveis dentro da psicanálise lacaniana, dentro da teoria lacaniana. Só para finalizar, eu vou citar uma passagem do Lacan que me parece muito interessante para entender isso. Não há nunca uma simples duplicidade de termos. Não é somente que eu vejo o outro. Eu vejo me ver. O que implica o terceiro termo, é saber que ele sabe que eu vejo. O círculo está fechado. Há sempre três termos na estrutura. mesmo se esses três termos não estão explicitamente presentes. Da onde que essa passagem é o Dias do Lacan? Seminário 1 está na página 283. É interessante isso que você trouxe, porque justamente são vários momentos mostrando como a coisa não se dá sem o outro. Na própria trilha lacaniana, como você bem falou, sem a noção de outro, não dá pra pensar desejo, não dá pra pensar inconsciente, não dá pra pensar praticamente nada. É a teoria que diz que inconsciente é o discurso do outro, que o desejo é o desejo do outro, que a demanda é sempre a demanda do outro, que o sintoma é a significação do outro. Então, é uma coisa que não dá pra gente deixar de fora e descartar ou achar que em algum momento da obra o Lacan abre mão disso, porque é uma das coisas que está presente na obra inteira dele. A coisa começa lá, lá no início, quando o Lacan ainda não chamava de outro, ele falava que era necessário um terceiro termo pra que as relações sejam mediadas. A gente pode encontrar isso lá tanto no Seminário 1, como ele falou, no Função em Campo também, em 53. Passando alguns anos, ah, o Lacan chamava isso de palavra, no próprio Seminário 1, se não me engano, ele vai falar como o símbolo algo que faz essa mediação entre os sujeitos e no Seminário 2, quando ele vai começar a chamar isso mesmo de grande outro, dessa ordem simbólica que estabelece esse pacto entre as relações. Lucas? Mas nunca fica de fora essa ideia do terceiro termo. Pode falar. Só pra complementar, porque até o termo a noção de singularidade, ele fala que ela ultrapassa em muitos os limites individuais. Então, até essa noção de singularidade tem como chave de leitura também essa questão do outro. É muito comum a gente ver no campo também essa ideia em relação ao grande outro, esse é isso que nos constitui isso, que é o lugar dos significantes, a linguagem como um todo, digamos assim, uma ideia de como o sujeito está preso a isso e é necessário que o sujeito se separe desse outro para que ele possa ter certa autonomia, para que ele possa ser uma existência singular. Só que isso tem alguns problemas, se a gente consegue passar por isso aqui. Eu vou me referir a algumas passagens, não vou citar muita coisa, mas eu vou me referir a algumas passagens do texto Posição do Inconsciente, que está presente nos escritos, é um dos últimos textos, é um texto de uma conferência de 1960, mas foi revista em 1964. É semelhante a duas classes do Seminário 11, de 27 de maio e de 3 de junho, ambas do ano de 1964. Ali é um pouco mais extensa a coisa, que está um pouco mais comprimida, porque são apenas algumas páginas desse texto que o Lacan vai tratar dessa ideia de alienação e separação entre o sujeito e o grande outro, como esse campo da linguagem, campo dos significantes, lugar onde é a dimensão necessária a partir do momento que se fala, porque em algum lugar enquanto se fala isso é verdadeiro ou falso. É muito comum a gente pensar aqui, um primeiro problema dentro disso, a ideia de evolução de temporalidade, de que primeiro se alienaria-se ao outro para depois se separar do outro. O problema é que, pegando aqui, página do texto na posição do Inconsciente, 853, uma das coisas que o Lacan fala é que essa relação entre o sujeito e o outro, pensando nos termos de alienação e separação, é uma relação que é, abre aços aqui, uma articulação circular, mas não recíproca. Uma coisa que a gente pode pensar aqui com isso, de que se ela é uma relação circular, então a gente não tem como dizer onde começa e onde tem fim. Como é que a gente pode dizer o começo e o fim de um círculo? Sendo bem simples aqui para começar a entender esse raciocínio. Não só isso, mas a própria Trilacana não trabalha, e ele fala isso em alguns momentos ou em algum do seu ensino, não trabalha com uma ideia de desenvolvimento, ou seja, desenvolvimento físico, sexual, orgânico, maturação, não tem essa noção, assim como quando ele trabalha com o tempo, ele não trabalha com o tempo linear, de passado, frente e futuro, mas sim com o tempo circular, assim como essa relação entre o sujeito e o outro. É um tempo considerado o futuro anterior, como fala o Alfredo sempre em diversos momentos da Alfredo Derenstein. Sendo assim, não tem como a gente falar em primeira alienação e segunda separação. A gente pode começar a falar alienação porque se escolhe falar alienação primeiro. É assim como se eu descrevo, sei lá, dois objetos, eu falo primeiro do vermelho e depois do azul porque é uma escolha arbitrária. Não necessariamente o objeto vermelho foi o primeiro a aparecer ali, por exemplo. Quando o Lacan fala, ainda referente ao texto do Posto do Inconsciente, quando o Lacan está falando de alienação, ele já deixa claro que alienação é própria do sujeito. Isso quer dizer não que o sujeito está alienado ao outro, mas que se o sujeito está alienado a alguma coisa, é simplesmente esse jogo do significante. Por quê? O sujeito não tem controle nenhum sobre esse jogo que impera o significante. Ele até fala que o significante joga e ganha. Significantes se articulam e o sujeito não tem controle nenhum sobre isso. O sujeito não domina os significantes. Significantes que são do campo do outro. Esse outro além de não ser uma pessoa, apesar de que a gente possa em certos momentos se referir à encarnação desse outro como pode ser um pai, uma tia, um professor, uma instituição, mas aqui nessa teoria quando a gente estava falando de termos lógicos é um outro como um lugar não localizável. Além disso, outro ponto importante de que nessa relação de alienação e separação entre o sujeito e o outro, o Lacan vai trabalhar também com aquele símbolozinho que a gente pode encontrar no matema da fantasia ou do fantasma. Tem o S barrado, o pulsão, aquele balão, aquele losango objeto A. Esse losango, essa pulsão é justamente o que representa as operações de alienação e separação ou na lógica de disjunção e conjunção, que seria a parte de baixo quer dizer uma coisa e a parte de cima quer dizer outra coisa. É muito comum a gente escutar, por exemplo, alguns lacanenos falando sobre o véu da alienação como se fosse certo pano que recobre a figura, muitas vezes recobre o falo e esconde as coisas. Mas na verdade, quando o Lacan está falando de véu da alienação, véu escrito com ele, ele está falando de um termo latim que tem a ver com essa noção de lógica. Mais uma vez, é importante entender que quando a gente está falando de disjunção, a gente está falando de uma relação de ou um ou outro e de conjunção a gente está falando de uma relação de e, isso e aquilo. Lacan, como quase tudo que ele faz, ele pega alguma noção, algum saber de algum teórico, de algum conhecimento e opera de uma forma um pouco diferente. Assim como arbitrariamente ele desfaz as relações entre significado e significado e inverte a posição um no outro para poder falar que o significante não significa nada. Aqui, na lógica da noção de junção e injunção, ele não vai trabalhar com ou um ou outro, mas ou nenhum ou nenhum outro. É uma diferença que ele inaugura, é um outro tipo de relação a partir daí. Um outro ponto que eu já falei, mas é importante voltar, é de que é uma relação circular, essa articulação, mas não recíproca. Então, o que a gente tem do sujeito em direção ao outro não é a mesma coisa que a gente tem do outro em direção ao sujeito. Além de a gente ter essas relações aqui dentro, outro ponto que é importante, porque sempre falam isso, como a gente já passou, uma ideia de temporalidade linear, de que primeiro eu me alieno se a gente começasse a trabalhar com essa ideia que é muito difundida de que é necessário separar do outro e aí voltando para aquilo que a Jess falou de que as coisas não são sem o outro, não se dá sem o outro, como é que eu faria para, por exemplo, me dizer como algo singular, me diferenciar de tudo sem ter o outro em relação, eu não posso ser uma coisa singular, única, se eu não tiver uma outra coisa para comparar. É muito comum os analistas se espantarem com aquilo que repete, com aquilo que não é diferente, porque não teria aquilo que seria o mais singular do desejo do sujeito. Por exemplo, se a pessoa vem de uma família de médicos e ela quer ser médico também, não, mas por que você quer ser médico também? Por que você não vai atrar de algo que você queira para você? Qual o problema da pessoa repetir isso? Por que isso chama a atenção dos canalistas? Talvez porque eles estejam baseados muito em uma teoria onde você tem que ser singular, você tem que se individualizar, por mais talvez que eles não saibam nisso em alguns momentos, mas um dos problemas disso, além de você não poder ser sem o outro, é você ter que conceber um mundo sem linguagem, sem esse constituinte universal que faz com que nossas relações possam ser mediadas. Como a gente, como seria o mundo sem isso? É um problema que talvez quando se fala sobre isso não se pare para pensar sobre isso, sobre a necessidade de ter um entendimento, por exemplo, sobre a noção singular de individualidade e que não dá para pensar isso sem relacionar universal e particular, que os três estão numa relação entre eles de codeterminação. Isso a gente pode pegar no Hegel, por exemplo, para entender. Então, é alguns problemas que a gente tem dentro desse ponto. Bom, camaradas, complementando um pouco da fala de vocês, eu queria fazer alguns comentários que partem disso que vocês falaram sobre essa dificuldade teórica, essa dificuldade conceitual e até mesmo lógica de tentar fazer uma concepção de indivíduo sem o outro, de alguém sem a instituição, assim como em Lacan é evidente isso, que seria a noção de sujeito sem grande outro. E é evidente que para a gente da borda e para quem ainda vem acompanhando nossos posts e nossos textos e nossos podcasts possa ter um pouco de aproximação maior do quanto a gente está colocando na mesa o fato de que isso tem uma certa particularidade do nosso campo de buscar uma prática clínica que seja radicalmente individualizante. E nisso, cada vez mais vemos situações nas quais os analistas tendem a fazer isso que o camarada Lucas falou de buscar de alguma maneira fazer uma prática clínica em que sua direção é justamente se separar do outro como se o outro fosse uma espécie de vilão uma relação com o outro e tentar buscar o máximo possível de individualização. E isso chega ao ponto que eu gostaria de comentar que é a partir de algumas citações de Lacan que é uma questão crucial para sua teoria na qual ele diz que o grande outro não existe em que isso é tomado de uma maneira bem peculiar e bem forçada para argumentar mais uma vez sobre a ideia de que estamos numa clínica nos nossos termos atuais extremamente individualista porque a ideia que circula entre nosso meio de maneira mais geral é que a partir de certo momento que Lacan vai desenvolvendo sua teoria ele acaba de alguma maneira alcançando uma espécie de desenvolvimento intelectual seja a partir da sua clínica da teoria enfim em que ele meio que se dá conta que o grande outro não existe e nisso é entendido quase como que o conceito do grande outro deixa de existir ou perde seu valor perde sua importância para a teoria e isso dá um embasamento fortíssimo para que pensemos a ideia de que estamos lidando apenas com o sujeito apenas com uma analisante sem relação alguma com a noção do outro sem relação alguma com a noção inclusive da linguagem que vai embora junto inclusive isso me lembra também Bruno sem te cortar que isso não leva em conta como o Lacan concebeu essa teoria que foi justamente assim como o funcionamento do significante que o significante não significa nada precisa que você bote eles em articulação para que eles possam produzir uma significação nisso numa relação de covariância onde por não ter identidade própria ele só passa a produzir alguma coisa em relação ao outro então se você muda um conceito se você tira como você falou noção do grande outro você tem que mudar a teoria inteira então deixa-se esse detalhe fundamental de lado quando se faz um movimento desse exato assim Lacan em inúmeros momentos da sua construção teórica ele está sempre dando uma ênfase muito grande à relação entre os elementos e a sua articulação o interessante dessa proposta que a gente tem vigente é justamente a ideia de tentar eliminar isso e pensar sempre a noção de maneira bastante individual apartada disso e realmente é muito curioso tentar entender nesse aspecto como é que como é que se aniquila o outro e se sustenta o sujeito porque você mesmo comentou se o sujeito ele é completamente submisso aos significantes é pelo simples fato de que o conceito do sujeito implica que ele é o efeito da articulação de dois significantes se você tira os dois significantes você tira o sujeito junto e o fato de você ter articulação de significantes isso já implica a gente diretamente também no que seria essa noção ou conceito de grande outro por quê? porque sempre quando se fala se fala para o outro é necessário essa condição e aí que entra um pouco nesse problema que para Lacan ele traz com certa frequência essa dimensão de que o grande outro não existe e vale ressaltar não que a partir de determinado momento ele se deu conta de que o grande outro não existe mas que na sua teoria o grande outro nunca teve a qualidade de existência pois não se trata da existência mas da qualidade do ser é um problema ontológico então se a gente fizer uma para não me adentrar muito nisso porque ficaria muito longo mas se a gente fizer um um breve percurso nessa distinção o que a gente pode pensar que quando Lacan está abordando a questão do real a partir do real como a escrita a escrita lógica das letras como é que isso passa pela ideia de que Lacan tinha nesse formalismo de que a letra é uma tema ou seja o real nessa condição de escrita ele evitaria qualquer possível ambiguidade ele tem uma noção de um sentido unívoco o grande outro não faz parte dessa dimensão o grande outro não faz parte dessa categoria o grande outro faz parte da categoria do ser a partir do momento em que Lacan recorre na noção de semblante dessa tentativa de articulação do simbólico com o imaginário de partir do fato de que quando se fala se produz o significante e há um equívoco fundamental de que aquilo que é dito por mim é diferente daquilo que eu digo e esse problema se dá pelo fato de que nosso axioma fundamental o significante jamais é idêntico a si mesmo isso gera o grande problema do equívoco que tanto interessa para Lacan para a psicanálise e para que a gente possa conduzir a prática clínica e esse fato convoca justamente a noção de que a partir do momento que nós falamos nós produzimos essência nós produzimos o ser não à toa Lacan vai desenvolver a partir disso a ideia de que o ser ele é sempre ser na medida em que é dito em que é falado é nesse âmbito que o grande outro está articulado a partir do momento que se fala então de uma maneira assim bem pouco rigorosa dizendo se a gente pensa na situação de análise em que há ali uma intervenção significante a gente vai pensar imediatamente que se pode articular a ideia de que o grande outro se funda enquanto campo mas não que ele exista como algo a priori do significante entendem? então essa noção ela é radicalmente modificada quando no nosso circunstância atual devido a uma série de motivos que a gente pode articular desde o fim do lacanismo a problemas com a teoria milleriana principalmente porque no próprio Freud tem uma insistência na ideia de que a fantasia é uma coisa individual de que se não diz relação com o outro ou seja uma noção de uma coisa apartada e que Lacan tenta a todo custo como o próprio Jéssica e o Lucas falaram colocar a sua importância para a noção da relação da articulação e não para um problema individual já que é completamente infundado pensar um eu sem o outro é interessante que Lacan não criou essa ideia não é isso que se trata como a direção desse percurso que ela apresentou mas talvez ele tenha sido ele que viu o quão problemático era talvez não trabalhar com essas noções né o quanto talvez se a gente se servisse disso a gente poderia sair de alguns problemas então a gente está caindo nos mesmos problemas que ele tentou resolver se a gente abre mão disso só que Bruno eu senti falta de você falar da topologia dos nós por que você não abordou isso sobre esse problema que você fala Lucas de que a gente acaba voltando para os mesmos problemas que Lacan tentou resolver tentou sair isso me remete justamente a discussão recente que eu tive numa instituição de que tentativa de desfazer a dimensão do outro e da relação e sustentar algo de maneira estritamente individualizante é tão evidente que se comunga a ideia de que aquilo que você mesmo trouxe no início o inconsciente é o discurso do outro logo a mensagem vem do outro de forma invertida porque a partir do momento que eu falo se o significante se antecipa ao significado esse significado só pode vir a partir do momento em que esse dito está posto que vale dizer é diferente daquilo que eu digo e só o outro é que vai dar o sentido para isso ou seja a minha mensagem vem do outro de forma invertida e hoje em dia o que se discute em muitos lugares e instituições é que a mensagem vem do próprio sujeito de forma invertida como é que se explica isso eu não sei não entendo como é que primeiro pensa um grande outro sem sujeito já que nós temos aí uma condição importante que ela traz lá em Baltimore acho que é em Baltimore de mixão de outra idade a gente não pode pensar uma noção um conceito sem o outro assim como a gente não pode pensar a noção de um sujeito sem que haja articulação de significante a gente não pode pensar em articulação de significante sem que isso seja dirigido a um outro então se você como você bem lembrou se você mexe em um conceito você mexe em todos os outros como um joguinho de dominói que você derruba uma peça e sai derrubando tudo então é preciso se atentar a isso e discutir um pouco melhor sobre isso sem levar em consideração de que a gente não pode deixar de lado um ponto de vista importante e político disso de que é o quanto os analistas buscam cada vez mais uma espécie de clínica extremamente individualizante à base do nosso famoso coach então isso eu queria também poder complementar um pouquinho o que vocês falaram vou falar pensando aqui falando um pouquinho também sobre a topologia mas acho que a gente nem tocou nesse assunto aqui hoje que é uma questão que a gente vem discutindo muito que é a política acho que a gente não pode pensar essa questão do outro e do individualismo sem pensar também em tudo que vem com uma certa leitura da modernidade e o que isso implica em pensar em termos de capitalismo neoliberalismo e isso é uma questão quando a Jéssica por exemplo falou dos gregos como é pensar ali a verdade como é pensar as próprias relações é muito diferente de como a modernidade vai pensar a verdade dentro de cada um como essa verdade vai precisar ali ser buscada de uma forma individualizada e isso requer ali um rompimento com esse outro não é à toa então que a leitura que a psicanálise muitas vezes vai fazer e que como falou do coach mas vem numa visada muito grande até do senso comum é essa ideia de que se tornar independente se tornar independente dos outros do outro e aí o Miller eu separei aqui uma uma citação do Miller no livro A Lógica na Direção da Cura de 1995 onde ele vai falar um pouquinho sobre a questão da cura e da conclusão e ele vai dizer assim quando falamos da conclusão da cura trata-se de outra coisa que não de um deslocamento da demanda para outros lugares para outras pessoas trata-se de algo finalmente muito misterioso da desaparição profunda radical autêntica da demanda irei até dizer que se trata da desaparição inconsciente da demanda da própria desaparição do lugar da demanda da própria possibilidade de se esperar algo da demanda feita a um outro outro com o maiúsculo trata-se da desaparição do outro como tal então aqui ele está dizendo que não se trata na conclusão da cura de você deixar de demandar ao analista e demandar aos outros há ali essa demanda ela se desfaz e com isso se desfaz esse lugar que o Miller está chamando de outro então ele vai dizer que o pedir a demanda de que falamos é uma demanda fundamental com a desaparição do outro a quem pedir se desvanece a própria possibilidade de demanda a esperança se desvanece de que se possa encontrar alguém que validar o que lhe falta é nesse sentido radical mas é precisar que a conclusão da cura é o desvanecimento da demanda e aí ele diz que nessa perspectiva toma seu sentido a fórmula surpreendente de Lacan segundo a qual o outro não existe que é uma fórmula que de fato a gente encontra no Lacan ele ali e isso é lido de várias formas como aqui vocês falaram principalmente dessa ideia de que o outro ao final da análise ele vai deixar de existir então não vai haver nem mais demanda nem mais a consideração de que eu preciso de alguém para minimamente me apoiar ou servir de um certo referencial essa é uma crítica até que o Miller faz ao passe ele vai dizer que o passe seria contraditório nesse sentido se ao final de uma análise alguém não precisa mais demandar a um outro por que então pedir algo através de um testemunho para uma instituição mas se a gente pensa ali como o Lacan está pensando o sujeito articulado ao outro nessa emissão de outra idade faz todo o sentido do mundo a gente pensar o dispositivo do passo de uma análise pessoal uma outra questão que fica para mim é de fato a gente pensar que quando se coloca que o outro não existe o que está se referindo ali é dessa falta é de uma certa incompletude é de uma certa iância e aí por isso que eu achei interessante fazer uma pincelada na questão da topologia por que o Lacan deixa eu pegar aqui o trecho ele vai dizer aqui no meu ensino que a gente chegou a ler esse texto juntos ele vai enfatizar que a noção de outro vai depender de uma admissão formal e topológica o grande outro ou seja da circunscrição de uma teoria que vai trabalhar com a topologia que é a área da matemática que estuda as propriedades preservadas em deformações e torções de objetos através de superfícies ou espaços abstratos e no próprio texto do atordito ele vai ressaltar que a topologia não foi feita para nos guiar na estrutura como um certo modelo a topologia é a própria estrutura como isso que ele chama de retroação da ordem de cadeia em que consiste a linguagem Lacan então vai propor que a linguagem quanto estrutura pensada de certa maneira refere-se a uma geometria que lhe é própria e que lhe é própria devido a um marco que é o marco da modernidade por isso que eu falei modernidade antes ou seja a topologia ela apresenta para Lacan a possibilidade de uma subversão que é aquilo que a gente considera como mais evidente mais sólido nossa percepção das formas nossa relação sensível com o corpo seria então marcado por certa inconsistência então ele recorre à topologia visando se ocupar ali dos impasses que são produzidos no senso comum de um pensamento que Lacan vai chamar de aristotélico e de uma intuição própria à nossa forma comum de pensar que seria através dessa lógica e ele vai introduzir assim uma crítica a esse modo de lidar com a linguagem colocando então o campo do outro como algo que não poderia ser encontrado em nenhum corpo não poderia ser encerrado em nenhum corpo mas teria uma dimensão propriamente topológica e aí é interessante a gente pensar que a psicanálise assim como a topologia vão nascer desse momento histórico onde há a possibilidade de se operar sobre os impactos sociais e culturais decorrentes de uma nova forma de conceber a realidade porque até meados do século XVII o mundo era como um certo texto a decifrar as palavras e as coisas possuíam um certo pacto indelével de significado e era possível ao ser humano ler as coisas na sua verdadeira natureza então a verdade que concedia sentido à existência era alcançada como a Jéssica falou nos gregos através da observação dos fenômenos ou pela revelação divina então são várias mudanças que passam a ocorrer na Europa Ocidental na maneira de se pensar analisar e representar o mundo fazendo com que os pressupostos que antes garantiam uma determinação da vida comecem a ser questionados então começam a haver transformações na ordem do saber possibilitando o advento da ciência moderna e possibilitando uma mudança na própria forma de conceber o ser humano conceber o corpo conceber isso que é da ordem da subjetividade a uma mudança radical e nesse sentido o mundo não mais seria um texto a decifrar mas a ser escrito se antes havia um referente que garantia a verdade e determinava a vida das pessoas com a modernidade não há mais esse fundamento absoluto o que advém então com a crise da verdade é a possibilidade de operacionalizar o saber desde a ciência moderna um saber específico que se articula segundo leis autônomos e aí o Lacan vai colocar uma questão interessante porque aí a gente vai ter que partir de certa forma em busca de produção desse saber e a análise é um espaço é um dispositivo onde isso se faz em busca dessa verdade que como a Jéssica falou agora não está mais fora não está mais propriamente ali na ordem divina ou na busca da observação é alguma coisa que estaria dentro e precisaria então ser construído e aí nesse sentido só para a gente aqui encerrar isso mas eu achei interessante é que o Lacan no seminário 11 na lição 10 quando ele vai falar da posição deixa eu ver aqui o nome a presença do analista ele vai falar uma frase que eu acho super interessante e que me remeteu para a gente finalizar essa questão da topologia ao último curso que o Ricardo Goldenberg deu que eu achei super interessante quando ele fala isso ele não fala desse trecho esse trecho fui eu que peguei eu achei que tinha tudo a ver com o que ele estava falando eu vou aqui ler só esse trechinho ele fala assim a interpretação do analista isso está no Lacan seminário 11 lição 10 a interpretação do analista não faz mais do que recobrir o fato de que o inconsciente se ele é o que eu digo isso é jogo do significante em suas formações sonho lapso x ou sintoma já procedeu por interpretação o outro o grande outro já está lá em toda abertura por mais fugidia que ela seja do inconsciente então é interessante essa frase porque aqui ele está tratando que a interpretação do analista ela já vai recobrir o fato de que o inconsciente ele já procede por uma interpretação e aí se a gente pensa que a interpretação é sempre do analista a gente fica com uma dificuldade de entender o que o Lacan está falando aqui e aí o Ricardo Goldenberg trouxe uma ideia que é super interessante com a questão da topologia ele vai dizer o seguinte que o inconsciente ele só vai existir pela interpretação o que o Lacan sustenta é que a forma da gente estar na linguagem não é propriamente através do que o Freud vai colocar como modos ali de camadas ou superfícies ou seja esse aparelho psíquico não funcionaria através dessa ideia de uma profundeza que se liga ao mais superficial e assim vão se comunicando né para o Lacan a ideia é que a topologia ela possa tirar não só o inconsciente mas a própria ideia de aparato junto com a ideia de linguagem de uma ideia ali de superfície de uma ideia de profundidade né e possa trabalhar com noções de superfície que são os próprios objetos ou superfícies topológicas né sim no próprio oposição do inconsciente ele fala que trabalhar pela via topologia mostra como uma impropriedade pensar isso em termos de profundeza sim ele faz essa crítica né ao Freud enfim a própria psicologia né e aí o que eu achei interessante né que tem é que quando se tem né antes de uma interpretação é como se a gente estivesse numa fita né se pensar pela superfície moebiana não sei se todo mundo que está ouvindo a gente conhece mas a ideia é mais ou menos né de que é uma fita unilátera onde depois desse corte né a superfície moebiana ela perde a sua propriedade e passa então a ter duas faces né ela passa a ser bilateral quando há um corte é pelo que ele chama ali de é da linha média né então ele vai dizer assim isso é exatamente o que ocorre na interpretação ou seja estamos o tempo todo em uma única face mas não sabíamos e após a interpretação nos damos conta de que tínhamos um inconsciente ou uma enunciação quando já não é mais a interpretação é algo que acontece no discurso comum na fala comum quando a gente se cria sujeito de nossas falas e só depois que houve uma interpretação que não é necessariamente feita por um analista é que a gente se dá conta do que que era né aquilo que a gente queria dizer qualquer ato falho qualquer sonho evento de discurso que mostre para a pessoa que na sua fala havia algo diferente do que ela própria se propunha a dizer é aí que ela se dá conta nesse momento em que há como que um corte nessa fita né e aí se revela essas duas faces que seria o que a pessoa diz e o que ela queria dizer ou seja o corte revela a própria divisão né essa divisão subjetiva só que a ideia aqui que é muito interessante é a gente poder pensar quando o Lacan fala da interpretação do analista que é como se recobrisse já uma outra interpretação ou seja o fato de nós estarmos na linguagem de nós nos direcionarmos ao outro né e como vocês mesmo disseram né da mensagem voltar invertida desse outro faz com que já haja uma interpretação já haja uma criação de sentido né já haja uma divisão né sim sim já haja essa divisão e essa divisão muitas vezes é revelada fora de uma análise né o que o dispositivo analítico faz é que ele cria uma condição experimental para que se produza uma maior quantidade possível desses efeitos de interpretação né e o Lacan vai dizer que a castração que seria essa conclusão de cura digamos assim né se haver com a castração ou a castração ela se aproxima desse fato de que alguém é acertado né a ideia é essa por essa estrutura de linguagem ou seja algo ali né não é que a pessoa ela aprenda ou ela ganha entendimento ou uma racionalidade sobre como a linguagem vai funcionar como há essa iância né ou essa diferença entre isso que se diz e o que queria dizer isso que eu digo e o que o outro escuta né mas ela é afetada por isso ela é é quase como se esse experimento acontecesse né e ela é tomada por isso de certa forma a experienciar isso de modo que ela possa né ao final de uma análise essa seria a ideia ali de é dizer né que ao final de uma análise advém um analista é uma forma bem resumida simples e pobre nesse sentido né mas é alguma coisa pra dar essa ideia de que o analista é esse que de certa forma numa análise ele experimenta essa diferença de lidar com a linguagem né ou seja a gente no nosso senso comum né na nossa vida comum a gente não percebe essa divisão a gente não percebe ali que há essa diferença né quando a gente fala e isso nos é dado através do outro por isso que é importantíssimo a gente não tem como pensar o conceito né de sujeito sem o conceito de outro e pro Lacan vários conceitos como o Lucas falou no início né sintoma pulsão a gente também não tem como pensar sem essa noção de outro então dizer ali que o outro não existe ou reduzir ou dizer que um fim de análise seria se desvincular né do grande outro um fim de análise na verdade é se vincular a esse outro percebendo que é pela relação com a linguagem pela relação com os demais semelhantes né que algo desse sintoma propriamente pode mudar né é algo disso ali que nos afeta que a gente vai poder mudar mas a gente vai poder mudar porque a gente está em relação com o outro não porque a gente vai prescindir dessa relação então é isso pessoal esperamos que tenha sido de um bom proveito aí mais esse BorderCast na descrição vai estar as referências do que foi citado no programa pra quem quiser conferir mais rápido e poder ir atrás estamos sempre disponíveis pro bate-papo né nossas redes sociais estão aí também Instagram Facebook nosso site bordalacanena.com onde você encontra nossas revistas né vale a pena ler pra mostrar um pouco como a gente trabalha com a psicanálise muito obrigado mais uma vez esse foi mais um BorderCast o podcast mais subversivo do campo analítico até a próxima uma